O que que há Não sei o que é canseira Trabalho a semana inteira Tô pensando na mineira Dona do meu coração Saudade chega de um dia Pra fugir desta agonia Já conheço a Fernandias Igual a palma da mão O amor explodiu no peito Dominou esse sujeito Agora não tem mais jeito Apaixonei nesta menina Meus olhos são dois brilhantes Estuda em Belo Horizonte Mas é de batos e minas O que que há, minha gente? O que que há? Cá estou na Fernandias Vou pra BH Apaixonado Eu viajo a noite inteira Encarro a chuva e sem ração Pra rever minha paixão Na capital mineira O que que há? O que que há, minha gente? O que que há? Cá estou na Fernandias Vou pra BH Apaixonado Eu viajo a noite inteira Encarro a chuva e sem ração Pra rever minha paixão Na capital mineira Não sei o que é canseira Trabalho a semana inteira Tô pensando na mineira Dona do meu coração Saudade chega em junia Pra fugir desta agonia Já conheço a Fernandias Igual a palma da mão O amor explodiu no peito Dominou esse sujeito Agora não tem mais jeito Apaixonei nesta menina Seus olhos são dois brilhantes Estuda em Belo Horizonte Mas é de fato de Minas O que que há, minha gente? O que que há? Cá estou na Fernandias Vou pra BH Apaixonado Eu viajo a noite inteira Encarro a chuva e sem ração Pra rever minha paixão Na capital mineira O que que há, minha gente? O que que há? Cá estou na Fernandias Um dia vou pra BH Apaixonado Eu viajo a noite inteira Encarro a chuva e sem ração Pra rever minha paixão Na capital mineira Eu viajo a noite inteira Obrigado.